Após o recesso, a Assembleia retorna às atividades. Os parlamentares agora retomam projetos, comissões e CPIs que tiveram início antes da pausa do fim do primeiro semestre. A deputada Angélica Guimarães, presidente da Assembleia, demonstrou entusiasmo em retomar os trabalhos. Estamos aguardando alguns projetos que virão do Executivo, outros que já estavam tramitando nesta casa e não estavam prontos para a pauta ainda. Então, nós estaremos retomando esses trabalhos, nós estaremos analisando esses projetos que estão na casa, dentre tantos outros que virão para esta casa legislativa. Portanto, é uma expectativa de muito empenho e de muito trabalho por parte de todos os parlamentares desta casa legislativa. Entre as comissões especiais da casa que votarão as atividades, está a Comissão de Segurança Pública. Membro da comissão, o deputado João Daniel já adiantou algumas novidades, como o concurso da Polícia Militar, que será realizado ainda este semestre. Está aí para ser feito um novo concurso, que é a ampliação da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Isso é uma necessidade, o governo reconhece, é uma reivindicação também da corporação e da população em geral. Outra atividade que foi interrompida pelo recesso foi a CPI da telefonia. Segundo o deputado Venâncio Fonseca, serão ouvidas até o final deste mês entidades que prestam serviço de telefonia, além da Anatel. A reclamação é geral do povo e de todas as entidades que até o presente momento nós colhemos alguns dados, como do PROCON, da OAB e de outras, têm demonstrado a falha do serviço, que está muito ruim, não só em Sergipe como no Brasil. Outro projeto que será lido ainda esta semana é sobre o reajuste do salário dos professores da rede estadual. Segundo a deputada Ana Lúcia, o projeto deve ser mandado à Assembleia pelo governador em exercício, Jackson Barreto, e após lido, passará por comissões temáticas para finalmente ser votada pelos parlamentares. O projeto de 7,97%, que é o reajuste do piso salarial para os professores de nível superior a partir do mês de setembro, ele encaminhou na última sexta-feira e vai ser lido hoje porque é a primeira sessão que nós estamos tendo. Então, após a leitura, ele é distribuído com todos os parlamentares e aí o presidente da Comissão de Constituição e Justiça convoca para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, passando na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai para a Economia e Finanças e em seguida vem para o plenário para que todos os parlamentares possam aprovar.